O que acontece no seu corpo e no seu pênis? Afinal, que evidências são essas que dizem que você possa ter contraído uma doença sexualmente transmissível? Olá, gente! Sou o Dr. Lucas Felipe Gomes e nesse vídeo nós vamos dar algumas pistas, vamos dar algumas dicas de que você, através do que você sente, do que você percebe no seu pênis e no seu corpo também, se você pode ou não ter contraído uma doença sexualmente transmissível. E se não se inscreveu no meu canal, não deixa de fazer isso e também não deixa de ativar as notificações para que quando a gente publicar um conteúdo novo, você for imediatamente avisado. A ideia aqui do nosso vídeo é você tomar conhecimento e através de possíveis alterações que acontecem no seu corpo e que principalmente vão acontecer na tua parte genital, que você tenha a ideia de que você possa ter contraído uma doença sexualmente transmissível. E isso, apesar de ser, às vezes, fácil de ser percebido, por vezes não é algo tão simples assim, mas de qualquer forma, se você percebeu alguma dessas alterações que a gente vai comentar ao longo do vídeo, fica de olho que você provavelmente tenha contraído uma doença sexualmente transmissível. Mas isso só vale, né pessoal, se você teve realmente uma relação sexual. Se isso acontecer fora desse contexto, provavelmente os motivos desse problema sejam outros que você vai ter que investigar com seu médico. Então pessoal, qual que costuma ser a primeira evidência, a primeira pista que acontece no teu pênis de que você contraiu uma doença sexualmente transmissível? É a presença de uma ferida, ou o que a gente chama no termo médico de uma úlcera. A úlcera, ela é a manifestação da penetração do micro-organismo no teu corpo. A úlcera, ela é o processo inflamatório local que indica que essa bactéria, que esse vírus, ele penetrou no teu corpo e ele, através da reação da imunidade que você tem, faz com que se forme essa ferida. Tá bom? Como eu sempre digo, pessoal, Até que se prove o contrário, qualquer homem sexualmente ativo que tenha uma ferida no seu órgão genital, a gente deve considerar como sendo uma possível doença sexualmente transmissível. E as úlceras podem ser dos mais variados tipos e das mais variadas localizações. Pode ter úlcera na ponta do pênis, pode ter úlcera na glândula, pode ter úlcera no corpo do pênis, o sacro escrotal, perto do pênis, no local que ele implanta ali no teu corpo. Então, se você tem qualquer ferida na proximidade ou no próprio pênis, fica de olho que isso pode ser uma doença sexualmente transmissível. Então, só para citar algumas doenças que podem se manifestar através disso. Temos a sífilis, nós temos o herpes, nós temos o cancro mole, nós temos o linfogranuloma venéreo, são diversas doenças. E a apresentação, às vezes, ajuda muito, mas não é uma coisa característica de cada doença. É muito mais importante você perceber essa úlcera e você investigar o porquê que ela apareceu, que provavelmente, se você teve uma relação sexual de risco, você possa ter contraído alguma doença sexualmente transmissível. A segunda coisa que a gente também enumera, pessoal, que indica a presença de uma doença sexualmente transmissível é o surgimento de verrugas genitais. Verrugas genitais também, pessoal, é a manifestação característica da infecção pelo HPV, que é o papiloma vírus humano. Então, esse tipo de vírus, ele penetra também no teu corpo através de microfissuras que acontecem durante a relação sexual e esse vírus tem como característica, depender do tipo de que ele é, principalmente o tipo 6 e 11, que costumam causar mais verrugas, eles vão te dar o surgimento dessas verrugas genitais, também que podem acontecer em qualquer parte do teu pênis, desde a ponta até a base ali do teu pênis, até mesmo na bolsa escrotal e na parte do monte público, que é na parte de baixo ali da tua barriga. Qualquer local que você tenha contato com o órgão sexual da outra pessoa que tenha o HPV, você pode manifestar esse tipo de verruga. E de novo, pessoal, a verruga tem a forma característica de, vamos dizer assim, de uma couve-flor, mas ela pode assumir outros formatos. Ela pode ser uma verruga plana, ela pode ser uma bolinha bem arredondada, ela pode ser totalmente irregular e ela também pode ter diversas cores. Pode ser da cor da tua pele, pode ter um tom mais escurecido, pode ser até mesmo esbranquiçada. Então, conta muito mais você visualizar, às vezes não é fácil de você identificar isso, conta muito mais também com a prática do médico de visualizar esse tipo de lesão, mas de qualquer forma, uma verruga que tenha acontecido na tua região genital, também é um sinal que você provavelmente tenha contraído uma doença sexualmente transmissível. Qual que é o outro sinal, qual que é a outra evidência que você tem de que você provavelmente contraiu uma doença sexualmente transmissível? É a presença de um pus saindo pela tua uretra, tá? Então, a presença do pus também indica que naquela porção do teu corpo, que é a uretra, existe uma bactéria que está causando uma inflamação nesse local. e a presença do pus é como se o teu corpo estivesse gritando, pedindo por ajuda de que está tentando combater esse tipo de bactéria e o combate está sendo intenso, que está formando células mortas, porque se não sei se você sabe, o pus é a presença de células que estão lutando, que são as nossas células do sistema imunológico, estão lutando com bactérias que estão naquela porção ali do teu corpo. e essas células mortas que vão combatendo, vão formando o pus juntamente com aquelas bactérias que estão agredindo ali o teu corpo. Então, a presença de pus e às vezes que sai da ponta do pênis, quando você tem o... você, esse pus, aparece de maneira espontânea e por vezes vem acompanhado desconforto, coceira, às vezes pode até mesmo te dar às vezes dor nesse local, também é um indicativo muito claro de que você possa ter contraído uma doença sexualmente transmissível. E as duas principais causas desse problema são duas bactérias que a gente chama de Clamide gonococo, que causam bastante desse problema. Então, esse é o outro sinal que você pode ter numa situação assim. Outra evidência que a gente pode comentar é a presença de dor, às vezes de ardência que você tenha para urinar, né pessoal? Por vezes você não vai apresentar esse tipo de pus saindo ali da tua ureta. Por vezes a manifestação vai ser só um desconforto, uma dor, cada vez que você faz xixi ou cada vez que você manipula o teu órgão sexual. Porque pode estar acontecendo uma inflamação daquela porção ali do teu pênis que é causada por uma doença sexualmente transmissível. E a presença dessa bactéria pode causar dor justamente nesse local. Então, pode ter dor por conta do herpes, pode ter dor também por bactérias que causam a uretrite, entre outras doenças sexualmente transmissíveis. por isso que a presença de dor, desconforto e ardência para urinar também pode ser um indicativo da presença dessas doenças. E quais que são os sinais, vamos dizer assim, que o teu corpo pode manifestar que não estão só localizados no pênis mas que você pode sentir como um todo. Então, também pode depender do tipo de doença que você tenha contraído. Pode acontecer o surgimento de ínguas que a gente chama de linfonodos na região genital. Então, principalmente ali na região da virilha você pode perceber o surgimento de diversas ínguas que acontecem naquele local. Pode dar íngua no herpes, pode dar íngua na sífilis, pode dar íngua no linfogranuloma veneris. São diversas doenças que podem se manifestar através disso. E também tem a manifestação sistêmica que acontece no nosso corpo. Por exemplo, a presença da febre. Por exemplo, se você contraiu o vírus do HIV também você pode se manifestar através de um quadro de febre de origem inexplicada. Depois que você passa algum tempo com esse vírus no teu corpo você pode apresentar um quadro de febre e outras manifestações. Às vezes tem coisas que não tem nada a ver com a doença que você contraiu mas que podem também dar uma manifestação em outra parte do teu corpo. Então, só para citar por exemplo, a síndrome de Reiter que é causada por uma infecção de uma bactéria que é a clamídia quando você contrai ela através de uma relação sexual ela pode te dar deixar o olho avermelhado que a gente chama de uveite ela pode te dar um quadro de, às vezes de artralgia que é dores nas duas articulações e pode dar um quadro muito característico que a gente chama de alteração que acontece no pênis que chama-se balanite circinada. Mas de qualquer forma é uma manifestação que acontece em outras partes do teu corpo causada por doenças sexualmente transmissíveis. E você pode ter outros problemas dessa região também. Então você pode ficar estéreo por você ter contraído uma doença sexualmente transmissível o teu testículo ele pode ficar inchado você pode às vezes ter uma prostatítica uma inflamação na próstata que não está diretamente relacionado ali do pênis. Então são sinais que o teu corpo evidências que você tem em outras partes de que você tem uma doença que você contraiu pela via sexual que indicam que você provavelmente ia ser contaminado através desse ato sexual. Então essas aqui são as evidências são as características principais de pessoas de homens principalmente que possam ter contraído doenças sexualmente transmissíveis. Então se você apresentou qualquer uma dessas coisas que mencionei abre o teu olho fica alerta que provavelmente seja uma doença sexualmente transmissível mesmo. E você deve procurar o teu médico para orientar o diagnóstico e que você direcione o tratamento da melhor forma possível. Eu gostaria de agradecer a todos inscrevam-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista curta e compartilhe esse vídeo deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês deixem suas dúvidas críticas comentários sugestões um forte abraço fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.